Música Economista de Marouan Hattete, Ossang Nebe governo deve, tem que investir em setor infraestrutura. Ele Lopes declara que o governo deve, Ossang Josifat Inseluc, tem que ter investimento em setor infraestrutura. No nebele contribui retorno para o Estado, onde substituir fundo petrolífero Nebe Daudauné, ela deitona bilhão sanulurecin hituliu, no produção mina e a campo baiu undanmos desmantela ou na iha fulane. Quando está empresta, mas ali oitane capacidade é atu-selu a bambairua, idane questão. Agora, a itaneane, ita continua empresta, mas ita tem que cuidar o haré de dia que será que a iha futuro ita bele selu calai. Idaane, ita tem que, a itaneane, ita tem que, dillu, o governo, nebeke, a cara calo empréstimo, tem que haréona da do sirne. Segundo, ita empresta tem que bah investir, la bele empresta para bah consumo. Tamba, ossang nebeke, ita empresta, ita se fulselu filafale. Tamba nema, ita quando empresta, ita assegura que ita empresta para bah, ita investe a buatruma, ilha lança a estrada, ca infraestrutura, nebeke, itane, ossida estimula a economia, ossang nebeke, a economia bele retan receitas, oita bele retan receitas su se economia, se el filafale é manio san a bambairua. Tamba, é importante, ita empresta, ita tem que haré, ita capacidade de atu-selu a bambairua, ca deb sustainability, no mos, empresta para investimento, la bele empresta para consumo. Economista Pedro Siménez Mos declara, mas que cada time no governo discute no aprovo o orçamento geral estado remontante bot, mas bem, realidade, o governo continua a devo-o-sangro-sangro-sangro-sangro-sangro-sangro-mundial, e de bi-no-ja-i-ka, o defotor da baseiração do Irmãe. Claro, ita precisa compreender que agora foi em 21%. Se o governo continua, o governo foi em Maitá, em Siramaitá, continua a ralo empréstimo, então, ita não é, mas se é risco, como ita tem a capacidade de atu-selu falibe, ita tem a tua-selu, é ilha lacunha. Quando ita tem a capacidade de ir para atu-selu, tudo está, então, ita tem a maunua na nação, a vima bola da nação falhança, então, ita tem a banca rota. Mas ita nem, a nesta, a previsão está todo ita nem, em 2026 e 2027. Mas ita continua a empresta na fat, mas se o governo consegue manter o nível, Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.